Essa madrugada Deus me mostrava uma aflição muito grande sobre a terra, escute, uma aflição muito grande, que as pessoas perdiam a visão e o cérebro, a cabeça da pessoa, o couro, achava que está havendo uma pandemia, uma praga pior do que a pandemia que passou. Olá, meus irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida. Desta feita eu venho trazendo mais um conteúdo para que você possa assistir e dar a sua opinião, tirar a sua conclusão. Desta feita, pastor Ezequiel Silva, ele vem alertando a nação brasileira e ele passa uma revelação tremenda para que todos entrem em oração. Pastor Ezequiel Silva, ele foi usado por Deus em 2014 para poder falar sobre a pandemia que iria surgir e aconteceu. Tem pessoas que murmuram, tem pessoas que criticam, tem pessoas que não acreditam, respeito a sua opinião. Independente da denominação evangélica, eu gostaria que você assistisse esse vídeo, analisasse, deixasse o seu comentário, deixasse aqui a sua opinião respeitando uns aos outros. Deus tem levantado o pastor Ezequiel Silva nessa nação para poder estar falando com o Brasil, com a nação brasileira, com a igreja do Senhor. O Senhor tem levantado, sim, os seus servos para poder falar, o Brasil, para poder falar com aqueles que dão ouvidos. Sabemos que nem todos são usados por Deus. Nós temos que orar a Deus e pedir o decidimento para ver o que é de Deus e o que não é de Deus. Mas o pastor Ezequiel Silva, em 2014, ele passa uma revelação sobre pandemia e isto aconteceu. Agora eu quero que você preste atenção no que ele vem alertando do que está por vir, do que Deus colocou no teu coração, do que Deus mostrou a ele. Nós não estamos aqui para poder julgar ou criticar. Estou aqui para poder mostrar o conteúdo e até mesmo para que você possa dar a sua opinião. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação. É muito importante para o canal, quando você faz isso, você abençoa o canal. E eu tenho certeza que a sua vida será abençoada também, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe, ative o sininho de notificação. Preste bem atenção da forma que Deus fala com o seu servo e vem alertando toda a nação brasileira. Preste bem atenção. E se Deus revela e ele mostra, é porque ele está querendo dar o livramento. A palavra de Deus diz que não há nada escondido aos olhos de Deus. E tudo antes de acontecer, Deus revela aos seus profetas. E a própria palavra de Deus diz, querido, confiei em meus profetas e prosperarei. Confiei nos profetas, querido, e prosperarão. Confiei nos profetas, querido, e terão livramento, terão provisão. Então entenda o que é que Deus está dizendo. E eu estou aqui nessa tarde para entregar algo que Deus tem me passado essa madrugada. Para a igreja orar. Oram, jejumam, unge, voltam, unge as casas de vocês. E vocês não sabem o que é que está para acontecer. Se não for Deus que vai pagar, sou eu. Se preocupa não, mas não critique. Mas se for Deus, o mesmo Deus que usou da primeira vez da pandemia aconteceu, ele vai, como disse, querido, honrar mais uma vez essa revelação. E o mesmo Deus que usou, querido, alertando que iria morrer uma cantora famosa. Que o avião dela ia cair. E Deus me deu o nome dela, Marília. E me mostrou a roupa que ela ia morrer no avião. E me mostrou como o avião ia se chocar. E Deus me deu a visão do avião. Que o avião era branco, com faixas azul. E eu vi o avião se chocando águas, rochas. Do mesmo jeito aconteceu, morreu uma cantora muito famosa. Todo mundo lembra disso. E me criticaram. O mesmo Deus que deu a revelação da Bahia. Todo ano chove na Bahia. E por que esse ano não anudou, as barragens não rompeu? E só rompeu dois anos atrás. Porque antes de fazer a marcha pra Satanás. Na capital de São Paulo. Dois anos atrás o portal foi aberto, foi na Bahia. Numa marcha que fizeram. Pra Satanás. E de lá saiu pra poder chegar e tá expandindo o Brasil inteiro. E Deus cartigou a Bahia. Vocês acham que aquela palhaçada que fizeram. Arrastando Jesus nos carnavais. Vai ficar por isso? Pode aguardar. Deus tá dando um tempo. Vocês acham que no ano seguinte. De novo nos carnavais. Colocaram como diz o querido Jesus amarrado. E colocaram os Exu como diz o querido batendo nele. E ainda dizendo que a entidade que tava no controle de tudo. Vocês acham que isso vai ficar assim? Aguardar. Os que é de Deus ele vai guardar. Os que estão na presença do Senhor vai ter livramento. Mas a terra vai gemer mais uma vez. Pode aguardar. Sabe por que não gostava de Micaías? Porque ele pregava a verdade. Sabe por que não gostava de João Batista? E mataram e derrubaram a cabeça dele? Porque falava a verdade. Sabe por que? Jezabel perseguiu Elias? Porque falava a verdade. Sabe por que? Acabe queria matar de todo jeito o profeta Eliseu? Porque ele falava a verdade. Deixa eu te dizer uma coisa aqui meu filho. Pode dar o sangue no meio da canela. Mas o meu compromisso é com o céu. É com o reino. E eu tenho que entregar o que Deus manda. E eu não vou me calar. Essa madrugada Deus me mostrava. Uma aflição muito grande sobre a terra. Escute. Uma aflição muito grande. Que as pessoas perdiam a visão. E o cérebro, a cabeça da pessoa, o couro, rachava. E o sangue começava a escorrer. E eu dizia, o que é isso? E aquele anjo disse para mim, alerta a terra. Que está havendo uma pandemia. Uma praga pior do que a pandemia que passou. Que é tão terrível a infecção. Que o couro humano vai rachar. E o sangue vai começar a sair pelos poros. É uma infecção que não tem remédio que vai matar. Não tem remédio que vai dar fim. Não tem amoxilina, não tem medicação nenhuma que vai dar fim. Marque bem o que eu estou falando nessa tarde. É Deus que está falando. Cheira mal as narinas de Deus. O que a terra tem feito zombando o nome de Deus. Deus, ele não está, como diz o querido, brincando. Sabe por que ainda, querido, tem livramento nessa terra? Porque tem a igreja que leva com sinceridade e está orando. Porque Deus já tinha acabado com tudo. Pior do que Sodoma e Gomorra, ele já tinha destruído. Ele ainda não destruiu porque tem você. Tem um povo ainda que está levando, querido, no joelho ainda. Querido, pedindo a misericórdia de Deus. Mas está vindo algo terrível sobre a terra. Marque. Vocês estão vendo essa guerra aí? Deus me deu a visão. Ninguém acreditou. Tem um vídeo gravado. Estou com ele aqui. Está nas plataformas. Ninguém divulgou. E Deus disse que ia tocar na terra santa. Na terra santa, expandiria outras nações a guerra. O próximo alvo da destruição. Pior do que as torres gêmeas que caíam nos Estados Unidos. Vai acontecer nos Estados Unidos. Homens bombas que vão explodir. Shoppings nos Estados Unidos. Que muitas vidas vão descer a sepultura. Eu vi o metrô dos Estados Unidos virando fumaça e pó. E depois de lá, não vai ser tão rápido assim. Depois que acalmar que tudo que eles tiverem de fazer lá, o próximo alvo é o Brasil. Pode aguardar. Quem quiser aproveitar e tirar bastante foto do centro de São Paulo, aproveite bem. Aproveita. Eu estou falando que Deus está mandando. São Paulo vai ser o alvo. Da destruição das bombas que vão, como diz, atingir. O maior centro financeiro do Brasil é São Paulo. Eles não vão tocar na primeira vez em Brasília. Eles vão começar em São Paulo. E depois chega lá em Brasília. Pode aguardar. Aquelas torres que tem em Brasília, do plenário. Elas vão ao chão. Marque. Esta madrugada eu não dormi. Deus me dando esta visão e esta revelação. A terra vai gemer. De uma forma que vocês não tem noção. Pessoas que aplaudiam as trevas. Que comemorou. O nome de Deus sendo escandalizado. Vai gritar nas ruas pedindo socorro. E vai sentar. Marque. Tem gente que pensa que é para amanhã. Calma. Calma. Só que o Senhor dizia para mim. Diga para a minha igreja. Continua orando e ungindo as suas casas. Porque a primeira vez que eu dei livramento, eu vou dar a segunda. Os meus eu vou livrar. Deus falou. Os meus eu vou guardar. Mas a minha justiça vai descer e vai descer com espada de morte na terra. Marque. Prepara a terra. Deus não está brincando. Vem, cante ou briando é fácil. Prepara os governantes. Que Deus não está brincando. Deus está vendo tudo que a igreja tem passado e tem sofrido. Afronta. Vergonha. Decepção. Deus tem visto. Deus tem visto cada servo dele. Aonde tem chegado e as pessoas tem zombado. Do evangelho. Do nome de Deus. E Deus está dizendo. Eu vou tratar com a igreja. Eu vou livrar o que é meu. Mas também vou limpar também os altares. Vou limpar no meio dos grandes. E vou limpar no meio dos cantores. É o ano que mais vai morrer pastores e cantores. Vai ser o ano de 2024. Prepara. Porque é para Deus trazer um avivamento sobre a igreja e sobre o Brasil. Sobre a terra. Ele tem que limpar o que está atrapalhando. Espírito de engano. Espírito de prostituição. Espírito de mentira. Espírito de falsidade. Espírito malignos. Que estão dentro das igrejas. Que estão em cima dos altares. Pastores e prostitutos. Que quando terminam seus cultos. Vai por motel da vida. Pastores e prostitutos. Cantores e prostitutos. Que quando terminam seus shows. Não é evento evangélico. Shows. Vai tomar sua cachaça. Vai tomar sua cerveja. Vai se prostituíres. Deus está dizendo. 2024. Espera vocês. Vem calamando a séria. Pode aguardar. Aproveita bem os cachês de vocês que vocês pedem. Nas igrejas. Aproveita bem os cachês de 5, 10, 20. Fica à vontade. Aproveita. Que vai precisar. Vocês vão precisar. Vocês não. Os familiares de vocês. Vão precisar. 2024. Marque bem. Aproveita bem as viagens internacionais de vocês. Aproveita bem a exploração que vocês fazem com a noiva do cordeiro. Aproveita meus filhos. Aproveita. Que 2024. Deus vai tratar com vocês. Pode aproveitar. E a família de vocês vai precisar desse dinheiro. Seja para um hospital ou para um velório. Eu estou entregando o que Deus está mandando. Deus não tem ninguém por inocente. Deus não tem político por inocente. Deus não tem cantor evangélico por inocente. Deus não tem pastor por inocente. Deus não tem, como diz querido, ninguém por inocente. A espada que vai, como diz querido, ferir o ímpio. Vai ferir, querido, a casa daquele que enganou também. E usou o nome de Deus em vão. Pode aguardar. Eu tenho que entregar o que Deus me deu. Essa madrugada. Eu estou entregando o que Deus está mandando. Amém? Amém? Diga para a pessoa do lado. Deus guarda e livra a nossa casa, a nossa família. Aleluia. Aleluia. Quem crê que Jesus está aqui, dá uma salva de palma para ele. Que Deus abençoe o pastor Ezequiel Silva. Que Deus abençoe o seu ministério. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Enfim, você que assistiu esse vídeo. Você que ficou comigo até aqui agora. Qual é a sua opinião sobre esta revelação que o servo de Deus está até mesmo alertando a nação brasileira? Se você não concorda, eu respeito. Se você concorda, respeito também. Mas quando for deixar os comentários aqui nesse vídeo, vamos respeitar uns aos outros. Ninguém é obrigado a acreditar, mas também nós temos que ter a educação e deixar aqui um comentário, dar o nosso ponto de vista. Enfim, a nossa opinião. Desde já eu peço para você me seguir no Instagram, Olavo Amaral. E aqui embaixo está passando a chave PIX do nosso ministério. Se você puder até mesmo abençoar o nosso ministério. Plantar uma semente de fé. Eu tenho levantado uma vez por mês os semeadores da Boa Semente. Investe tudo aqui para o canal. Tudo será para o estúdio. E eu tenho certeza que Deus te dará 70 vezes 7. naquilo que você sentir no teu coração. Ajuda essa obra. E eu tenho certeza que Deus vai prosperar na sua vida. E Deus te abençoe. Muito obrigado por você estar comigo aqui até esse momento. Deixe o teu like. Deixe o teu joia. Se inscreva. Comente e compartilhe. Até o próximo vídeo. Até a próxima mensagem. Enfim, liguem todos na mais perfeita e gloriosa paz. do Senhor e Salvador Jesus Cristo.